E olha só, vamos mudar de assunto por aqui? O mês de agosto é conhecido como agosto dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. E para falar mais sobre a importância desta linda iniciativa, que é o ato de amamentar, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Vanessa Paz, que é coordenadora do Banco de Leite da Maternidade, Dona Evangelina Rosa. Vanessa, seja muito bem-vinda para a gente falar de um assunto que eu gosto bastante. Eu sempre lhe convido, de alguma forma, seja na externa, enquanto repórter, e agora aqui na apresentação do nosso Piau e Noir, para falar de um assunto que é tão recorrente, é tão necessário, é tão diário. A amamentação salva vidas, transforma a vida de muitas crianças, não é isso? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Três, e a todos os ouvintes. Realmente, todos os olhares para essa ação, que é uma ação realmente que modifica a vida das pessoas, desde o primeiro momento que o indivíduo nasce, já que a recomendação é que o contato com a amamentação seja na primeira meia hora de vida. E a gente tem até um número positivo no nosso país, a gente melhorou esse indicador, mas precisa avançar mais. Porque é isso que foi dito mesmo, o leite materno padrão ouro de alimentação para o bebê, até os seis meses de forma exclusiva, esse bebê não tem nenhuma outra necessidade para além desse líquido, só o vínculo que se forma também, né, a partir da amamentação. E é um olhar geral da sociedade, né, das famílias, o apoio familiar, dos gestores, políticas públicas que fortaleçam cada vez mais essa prática, para que a gente consiga realmente chegar no que se quer. Nós temos um parâmetro para atingir até 2030, que é 70% de aleitamento exclusivo até o sexto mês. Nós estamos com um pouco mais de 45% no nosso país, então, assim, avançamos, mas muito ainda precisamos fazer e precisamos dar o apoio de todos. A sociedade é muito importante, famílias, gestores, legisladores, para que a gente consiga realmente atingir esse objetivo. Ontem foi o Dia Mundial da Amamentação, por conta disso, o mês todo é dessa forma, é dourado, e tem toda uma programação, não é isso? Exatamente. A Semana Mundial de Amamentação, comemorada de 1 a 7 de agosto, ela é desenvolvida no mundo inteiro, a partir de uma série de movimentos de sensibilizações que os serviços de saúde fazem internamente, e de uma forma também ampliada, chamando a atenção externa da sociedade para isso. Na nossa maternidade, Dona Evangelina Rosa, nós temos uma programação que envolve ações diretamente voltadas aos profissionais, para que se fortaleçam e prestem uma melhor assistência diuturnamente aos nossos bebês, às nossas mães, e ações conjugadas com o Comitê Estadual de Aleitamento Materno. A abertura oficial do mês de agosto e dourado acontecerá agora dia 6, com o Fórum Estadual de Aleitamento Materno, então nós teremos mesas temáticas extremamente importantes para discutir todas as nuances da nossa política e como podemos fazer para melhorar isso ainda mais no nosso estado. Internamente nós teremos dinâmicas com mãe, dinâmicas com profissionais, nós temos uma proposta que é o dia A, voltado para a amamentação dentro da maternidade, nós fazemos circuitos em todos os andares, em todos os setores, levando essa causa para que seja uma fala unificada dentro do nosso serviço e o resultado seja o melhor possível para a nossa mãe e para o nosso bebê. E o fechamento com o nosso querido Bom Março, que já é uma tradição aqui no nosso estado. Eu já ia perguntar, viu? Encerrar o mês de agosto com o Mamácio, eu já aproveito para convidar, lembrando que o Mamácio, qualquer mulher amamentando o seu bebê, está convidada para, no dia 30 de agosto, às 18 horas, no espaço de eventos do Teresina Shop, comparecer lá, nós estaremos com oferta de falas importantes, voltadas para os cuidados da mulher, do bebê, tudo nesse âmbito da amamentação e que vai enriquecer muito essa prática que só contribui realmente para salvar vidas. É verdade. A gente também pode falar, já que estamos falando da gostura, também das doações, né? Isso não quer demais falar sobre doações, principalmente do leite humano, leite materno, que é fonte de vida. Exatamente. O grande valor da amamentação é poder contribuir realmente com essa outra política que é imensa, uma política global. Nós estamos a maior rede de bancos de leite do mundo, uma rede premiada, mas que a gente precisa do apoio exatamente dessas mães que estão em amamentação exclusiva. quanto mais mulheres amamentando, mais doadoras em potencial nós teremos. E no nosso banco de leite, nós estamos totalmente preparados para acolher essa mãe, lembrando que o banco de leite, ele não só trabalha com produto. A nossa principal ação não é coletar leite humano. Na realidade, os bancos de leite são casos de apoio. Nós trabalhamos com promoção, proteção, apoio ao leitamento materno. Nós acolhemos a mulher desde o pré-natal, com a informação que ela precisar. Durante o período início, todo o curso da amamentação, nós temos uma equipe preparada, treinada, para acolher essa mulher em qualquer dúvida, necessidade que ela tem em relação à amamentação. E, porventura, quase todas as mulheres em amamentação são potenciais doadoras. Ela pode contribuir, sim, de forma simples, de casa, sem sair, ela é orientada. E ela consegue, com um potinho de leite, 100 ml, 10 ml, ela faz a diferença na vida de muitos bebês. Porque aquele leite ali vai ser, para além de nutrir, realmente vai salvar a vida dos nossos prematuros. Maravilha. E o novo espaço também, né? Agrega ainda mais com relação a essa batalha, a esse tratamento que é dado a essas gestantes, a essas mamães. Exatamente. Treino, um espaço maravilhoso, bem acolhedor, bem caloroso, bem sensível. Realmente, o que a nossa mãe, Piauiense, merece. Merece o melhor. E nós estamos lá para oferecer isso para você, mãe, que nos procurar. Então, é algo que realmente está nos deixando muito felizes, principalmente nesse mês de agosto. Que o agosto seja realmente bem dourado para todos. Que maravilha. Que o agosto seja bem dourado. Estamos precisando, com certeza. Nunca é demais falar de amamentação. Exatamente. Muito obrigada. É sempre bem-vinda a retornar ao nosso estúdio. Eu fico muito feliz de tê-la aqui. Com certeza, ano que vem vamos estar aí também nas transmissões ao vivo falando desse assunto. É um assunto recorrente que a gente precisa trazer aqui dentro da nossa programação. Muito obrigada. Um excelente dia. Um excelente final de semana. Bom dia a todos. Um mês incrível, né? Incrível. Iniciativa de atividades. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar nas nossas plataformas, no nosso YouTube da TV Antena 10 e, é claro, no nosso Instagram, arroba Piauí No Ar. Te convido a ir lá depois do programa e conferir novamente essa entrevista. E aí E aí